Olá, Luana e Célia, tudo bem? Moradores do Sapezal. Estamos numa fase de licitação agora para a parte elétrica das 184 casas mais as 398. Já vamos fazer uma licitação só para dar andamento mais rápido, porque é muito moroso as coisas que a gente faz aqui dentro da prefeitura. Nós vamos fazer a licitação da parte elétrica e depois a parte de esgoto. A parte de 184 casas já estamos com asfalto e infraestrutura toda pronta, somente esperando o término da licitação para a parte elétrica. Então, provavelmente, dia 23 agora nós vamos licitar a parte elétrica. A firma vai ser atuada imediatamente para começar os serviços. Para nós, até março, conseguimos, com a caixa, já recebendo as propostas de quem tem interesse em ficar com as casas. Então, provavelmente, que até março nós temos as 184 casas já alinhadas e até maio, junho, todas as outras casas mais as 398. Pode ficar ciente que esse ano, até no meio do ano, nós vamos ter essas casas todas aprovadas com os cadastros de todas as pessoas interessadas. O cadastro é a última etapa que nós vamos ter para essas 500 e poucas casas que nós vamos fazer. Por quê? Porque o cadastro é o final. Quando sair o cadastro, provavelmente já vai estar começando a construir as casinhas. E, assim, vocês podem ficar tranquilos que Sapezal vai ser sempre bem administrado com essas pessoas que estão aqui no Executivo hoje. Nós fizemos de tudo porque nós amamos essa cidade. E, assim, a transparência do que nós estamos fazendo, a gestão, Valsir e Cláudio, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos fazer o máximo para sempre fazer Sapezal ir para frente. Sapezal, tem que ficar tranquilos.